Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Júnior, sejam bem-vindos ao canal Enigmas e Mistérios e hoje dois livros novos para vocês. Voltamos aí pessoal, então hoje a gente vai estar falando de dois livros. E o escritor desses dois livros sou eu mesmo. Hoje eu vou estar falando a respeito de Alienígenas no passado do Brasil, que foi a primeira obra que eu escrevi em 2015. Então esse livro aqui é imperdível e ele é inédito na ufologia brasileira. Por quê? Porque ele traz dentro do conteúdo dele 14 casos que ocorreram antes da era moderna dos discos voadores, ou seja, antes do ano de 1947. Tem casos aqui dentro, inclusive esse livro aqui, ele é ilustrado, tem várias fotos coloridas, das testemunhas, dos casos que são relatados aqui. E são casos que ocorreram antes de 1947. Tem casos aqui de 1931, tem a primeira abdução no Brasil, que é um caso ocorrido com um campineiro. Um caso que aconteceu em Campinas em 1931 com o senhor José Florencio. Está aqui, ó. Esse caso aqui, ele é bem interessante, é a primeira abdução no Brasil. Além desse caso de 1931, nós temos casos de 1941, temos um caso que envolveu a minha avó paterna, que é a dona Lucinda Alves, está aqui, ó. Ela viu um ser em 1925. Então, essa obra aqui, ela é imperdível e ela é única na ufologia brasileira, porque traz esses casos antigos, mostrando tripulantes no passado do Brasil. Além de casos e de testemunhas que eu entrevistei para fazer essa obra, eu trago também alguns casos que ocorreram com tribos indígenas brasileiras. Ou seja, tribo dos Kayapós, no Pará, e uma tribo no Mato Grosso. Essa do Mato Grosso, por exemplo, fala a respeito de que os índios canibais teriam comido, teriam se alimentado de seis ETs. Então, está bem interessante esse livro. Depois eu vou deixar nas descrições aí o endereço. Você que quer adquirir a obra, tem lá no endereço o link para você adquirir essa obra aí, imperdível. Agora a gente vai falar do outro livro, que também é tão interessante quanto esse primeiro que eu escrevi. Esse daqui, ele já tem um pouquinho mais de quantidade de páginas. Ele tem aí 139 páginas. Este livro aqui, ele faz parte de uma série que se chama OVNI Arquivos Militares. Esse aqui é o volume 1. Eu já estou escrevendo aí o volume 2. O volume 1, ele trata do caso de Biuna. O que vem a ser essa obra? Ela traz casos pesquisados por militares da Força Aérea Brasileira. Nesta obra aqui, que já foi escrita no ano seguinte, ou seja, em 2016, ela traz aí no seu conteúdo casos pesquisados pela Força Aérea Brasileira. Esse primeiro caso aqui do volume 1 é um caso que ocorreu em Ibiúna. Temos aqui três pousos. Inclusive, também é ricamente ilustrado. Tem fotos coloridas aqui dentro do material da Força Aérea Brasileira. Temos as marcas de pouso também, os croquis feitos pelos militares. E envolve aí três pousos que ocorreram na região, além de vários casos interessantes que aconteceram ali nessa localidade, em Ibiúna. Nós estivemos, inclusive, repesquisando alguns casos, pesquisado pela aeronáutica. Esse aqui é o caso do senhor Caneco. E ele chegou a ver um objeto pousado, a esposa dele, dona Ioco, viu de binóculos também. Essa nave pousada lá, ela chegou a fazer os croquis. Mas, então, esse livro aqui está imperdível. Você não pode deixar de ter na sua biblioteca, porque tem provas aqui da pesquisa militar no Brasil. E o volume 2 eu já estou escrevendo também. E logo, logo aí vai estar disponível para vocês. Então, não deixem de adquirir. Tem a carteirinha que os militares usavam naquela época para pesquisar o fenômeno OVNI. Ou seja, eles davam umas carteiradas para entrar nos lugares e conseguir as informações para elaborar esses relatórios. Então, é uma obra sui generis que traz aí casos pesquisados pela aeronáutica com prova documental. No final do livro aqui, a gente tem, inclusive, os relatórios oficiais da aeronáutica que foram compilados naquela época com as testemunhas. Então, não deixe de adquirir também. Eu vou deixar nas descrições o contato aí para você comprar essa obra aí imperdível. Então, não deixe de nos prestigiar. No próximo programa, a gente vai trazer aí outros livros interessantes para você. Queria te pedir agora que você, se gostou desse programa, que clique aí no joinha, se inscreva no nosso canal, nos siga aí nas redes sociais. Se você quer ser avisado de outros vídeos, deixa aí assinalado a sineta, né? Clica na sineta, que aí você vai ser avisado posteriormente de novos vídeos. E lembra aí que toda terça-feira, toda quinta-feira, a gente tem vídeo novo no canal. Então, continue nos prestigiando e até o próximo programa com o Edson Boaventura Júnior. Clica no joinha. Clica no joinha.